Eu me apaixonei, eu me apaixonei sem chão Eu sem navego no seu mar, sem que fosse meu lugar Aonde está me levantando? Eu vou mudar sua vida Se é assim, pode me guiar Eu sou Skyler, é um prazer conhecê-lo Skyler? Miguel, obrigado por seu serviço Eu atravessaria uma guerra pra te conhecer Vou deixar vocês Passou uma semana e uma carta, vou te escrever Fico empolada, imaginando o que vai dizer Vindo da minha irmã que quer cantar um areia Aprenda dividir-se, minha amiga quer meu bem Mais duas semanas, chega o dia que é aflição Você vem em minha casa pra pedir por minha mão Angústia é tanto quanto bebo e jogo Sinto mal, me aguardando Não há nada mais que eu possa fazer Meu pai levanta e caminha até você E é tão grande o meu medo de perder